Ainda é novo. Já já vou fazer 30, bro. Hum? Já já vou chegar nos 30. Não dói não, cara. Sério. Não dói. Você pode pular do 30 pra 31. Cara, vou falar. Os 31, essas darão mais do que os 30. Sério? Porque os 30 é um negócio que você atinge. É, porque você vira mesmo, né? Você atinge, porra, 30. Caralho, os 30. 31 você fala, opa. Agora não tem mais volta. Agora dali pra frente. Só chegar não entra. Agora soltou o freio de mão. Sei. Mas que, cara... Acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais medroso. Ah, assim, o que eu penso é o seguinte. Se eu aguentava tudo que eu aguentei com 30, com 31 vai ser mole. O que mais me assusta é porque eu com 28 tô solteiro e com 26 eu tava praticamente casado. naquela época que a gente fez aquele trampo lá em Londrina, eu já morava sozinho em São Paulo há muito tempo. Caraca. Eu já tinha ido morar no México. Eu tinha voltado do México de carro. e dois meses... Meu Deus, mas faz uns 10 anos algo. Exato. Caramba. Como envelheceu, né? Não mudou nada. Não é! Eu tava fazendo um... Não mudou nada. Um papel que eu faço até hoje quando envelheceu, né, Paulo no cu. Não, só me assusta a vida quando eu vejo que já era pra estar casado. Já era pra estar casado? Não! Eu era pra estar casado, eu tô falando... Ah, tá. Não tô falando que... Porque você já morou junto, Ti? Não, eu namorei durante 6 anos, fui noivo e ia casar. Tinha apartamento comprado, mas não casei. Sério? Sim. Aí minha mulher foi e casou. Que legal, né? Hã? A ex casou? Eu vi foto, me mandaram foto pro e-mail. Ela casou? Casou na igreja também. Aí me mandaram... Aí, segura essa, anônimo. Sou o cara. Será? Ah, foi. Hã? Eu tenho só a dizer pra ele. Valeu. Valeu que você... Segura que a bucha é tua. Não, mas peraí, ela largou de você pra estar com o cara? Não, a gente terminou. Deu um tempo aí? Depois que ela casou. Eu até pensei que tivesse sido ele. Se tivesse sido ele, eu ia responder só uma coisa. Quanto tempo você namora com ela? Ele ia falar assim, há um ano. Ah, porque mandou uma pergunta disso? Não, mas tô falando, se fosse ele... Por que? Você recebeu uma pergunta sobre isso? Não, eu respondia um e-mail. Falei assim, segura essa. Aí ela se fala do casamento. E ela? Se fosse ele, eu só ia responder assim, Quantos anos você tá namorando dele? Ela? Ela ia falar assim, O cara, um ano. Faz as contas. Eu namorei seis. Pronto. Eu vou perder meu tempo? Perdei seu tempo. Eu ainda respondi assim, Nossa, como é que ela tá bonita. Eu ainda falei assim, Nossa, como é que ela tá bonita. Porque a pessoa que te mandou, achava que você gostava dela ainda. E você gostava dela ainda ou não? Cara, a gente sempre tem um sentimento... Hoje, às vezes, tipo, não é que às vezes, Mas às vezes, num Natal, quando acontece, tipo, aniversário, ou a família dela ali, tipo, dá um parabéns, entendeu? Hoje é amizade, não. Só encontrar-se na rua.